Música Eu estava caminhando na flor Jelic Teco já está chegando, está saindo da floresta, já está chegando por aí É a drogaria Desquanto Farma fazendo a festa da criançada aqui nesse 29 de novembro de 2024 É o Leão Xelic, o Tigre Teco, trazendo músicas educativas, muita alegria, muita brincadeira Vocês vão ganhar muitos brindes aqui hoje, tá? São brindes de saquinhos de bala, bonitinho, maravilhoso, delicioso Eu vou mostrar para vocês aqui Ó, aqui ó, chegou o Xelic, aí vamos aplaudir o Xelic Vamos aplaudir o Xelic, cadê o Teco? Ele chegou, o Teco Vem Teco, cuidado para não cair, Teco, olha para frente, Teco Nós estamos começando a nossa festa das crianças aqui nessa tarde bonita, tarde maravilhosa Refrescou um pouco, está ficando bom o clima E nós vamos começar cantando aí com o Xelic e Teco daqui a pouquinho Nós vamos estar fazendo perguntas para vocês sobre as músicas Vocês vão prestar atenção na letra da música Quem acertar, quem vier aqui para perto assistir o show e acertar vai estar ganhando brindes É um brinde, uma doação que o depósito de balas faria E é uma festa realizada aqui pela drogaria Desconto Farma Que está inaugurando aqui hoje Fazendo essa festa bonita com muita pipoca, algodão doce, muita coisa boa E muita música legal com o Xelic e Teco, os amiguinhos da garotada Para começar nós vamos colocar a música Amiguinhos da garotada Que conta a história de como foi que Xelic e Teco se conheceram Eles se encontraram na floresta, fizeram uma dupla, vieram para a cidade E estão fazendo barulho com a criançada aqui do bairro Seabe hoje Amiguinhos da garotada com Xelic e Teco, os amiguinhos da garotada E vocês podem seguir o Instagram do Xelic e Teco Que está lá, né? É só procurar lá para o Xelic e Teco E você então vai poder estar seguindo o Xelic e Teco Ouvir as músicas deles que estão no Spotify, está no Deezer, está no YouTube Music Estão fazendo sucesso nas plataformas digitais Xelic e Teco, os amiguinhos da garotada Oi, criançada, tudo bem com vocês? Eu estou bem, eu sou o Xelic Ei, amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu também estou muito bem, Xelic Eu sou o Teco Nós estamos muito felizes Porque estamos aqui para trazer músicas legais para vocês e muita brincadeira É, nós vamos brincar, vamos cantar Vamos fazer muito barulho aqui Você sabe, Teco, qual é a música que nós vamos cantar agora? Nós vamos cantar Amiguinhos da garotada Eu quero ver todo mundo dançando com a gente e cantando também, vamos lá Nós vamos contar para vocês como foi que nos encontramos um dia lá na floresta É, e é por causa de São Paulo que estamos aqui hoje Nos tornamos amigos que somos amiguinhos de vocês Eu estava caminhando na floresta E encontrei o Teco Eu lhe dei um susto quando vi esse cabeção O susto maior foi meu porque O Xelic é mentindo a rei E com essa cara de onda eu me assustei Agora somos dois amigos Amiguinhos da garotada Gostamos de brincadeiras, alegria e mais nada Gostamos de brincadeiras, alegria e mais nada Gostamos de rebolar, gostamos de pular Gostamos de correr, sorrir e cantar Agora somos dois amigos, amiguinhos da garotada Gostamos de brincadeiras, alegria e mais nada Gostamos de rebolar, gostamos de pular Gostamos de correr, sorrir e cantar Gostamos de brincadeiras, gostamos de brincadeiras, alegria e mais nada Gostamos de brincadeiras, alegria e mais nada Oh, Teco, que bom é ser teu amigo Eu também gosto de ser teu amigo, Chilique Que legal É isso aí, Chilique e Teco, os amiguinhos da garotada Tá começando a querer chover, mas, né, vamos levando Vamos lá, eu quero saber qual aqui é o Chilique Quem é o Chilique? Quem é o Chilique? Esse? E o Chilique é o quê? É o leão ou é o tigre? O leão Então tá, olha só, você já ganhou aqui Um saquinho de bala, deixa eu perguntar aqui agora Bom, se esse aqui é o Chilique, quem é o Teco? Aê, deixa eu ver aqui, peraí, 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 eu vou aí Vamos lá, eu quero saber o seguinte Vocês escutaram a música? Escutaram? Onde que o Chilique e o Teco se encontraram? Aê, quem já ganhou, deixa pra outro responder Vamos lá, eles são amigos lá da floresta Eles gostam de quê? Eles gostam de... Dançar e cantar Dançar e cantar A outra falou ali, rebolar Toma aí, passa pra ela E de pular Né? Então deixa eu ver mais o quê Vamos ouvir mais uma música? Aê, você está animado? Eu estou, Chilique Então vamos ensinar a nossa dança pra essa garotada? Qual, sim Queremos ver todo mundo balançando É a dança do Chilique, né? É sim, Chilique Então vamos lá, criançada Não agite Pra lá Pra cá Agora É a dança do Chilique e o Teco É a dança do Chilique e o Teco Blá, 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 blá É a dança do Chilique e o Teco Blá, 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 blá É a dança do Chilique e o Teco Blá, 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 blá Dançar é bom pra exercitar Oi, Chilique Dança lindo Eu quero te ver pra lançar Oi, Teco Tá legal Eu gosto de dançar Mas venha cá comigo, vamos juntos balançar É a dança de xiliquer teco Brá, 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 blá, 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 blá Eu quero ver um pequenininho dançando a dança de xilique teco dança a dança do xilic teco que eu quero ver se você dançar você vai ganhar um pacotinho de bala gostoso olha só que coisa qual é o pequenininho que vai dançar a dança do xilic teco pra eu ver cadê, cadê, cadê deixa eu ver aqui a pequenininha que sabe, dá uma dançadinha aí é a dança de xilic teco blá 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 dançou, pronto, ganhou é fácil, é muito fácil agora deixa eu perguntar aqui dançar é bom pra exercitar pera aí, pera aí aqui, pera aí ouve você? tá vamos lá, aqui ó o tio falou também que tem uns pacotinhos de surpresa lá dentro manda pra cá que a gente vai dar agora essa surpresa, eu adoro surpresa quem gosta de surpresa aqui? olha só rapaz a drogaria desconto farma que está vendendo barato aqui na SEAB é inauguração, olha só desconto farma a drogaria que está inaugurando hoje tá, lê aqui quem sabe ler drogaria desconto farma cuidado da sua família cuidando da sua família pronto, ganhou aí agora você pode ganhar de novo, viu? você fez por onde? deixa eu ver aqui olha só rapaz que coisa legal qual o nome da drogaria que está inaugurando hoje? drogaria desconto farma isso não dá tem bolagem não dá fala aí vai aqui ó você falou certo vai pra ele aqui ó pra você que falou nós vamos perguntar só mais uma coisinha que eu vou dar agora do xilique teco aqui o pacotinho também vou dar pra pra esse pequenininho certo? e eu quero saber dele o seguinte você está gostando da festa? sim aí pronto fez por onde? chegou o Adriano aí esse é o cara hein deixa eu ver aqui ó eu quero ver alguém que sabe a dança de xilique teco blá 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 que blá 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 danado rapaz quem mais fez blá blá blá? você? deixa eu ver quem mais fez blá blá blá? aí agora vamos descer e vamos ouvir mais uma música do xilique teco essa agora é legal a gente vai fazer um monte de coisas tá? presta atenção na letra eu vou perguntar sobre a letra tá? vamos lá mais uma música do xilique teco e agora nós vamos cantar uma música que a gente vai falar sobre o trânsito é é a música rap do farol o que que quer dizer farol xilique? pois é teco aqui na nossa cidade todo mundo conhece como sinal sinal de trânsito aquele que fica verde amarelo e vermelho vamos cantar rap do farol antes de atravessar olhe para o farol ou olhe para o sinal preste atenção aí crianças pode rir a provisão olhe para o farol olhe para o farol pode rir a provisão olhe para o farol olhe para o farol Aprendi, farol verde é pra seguir, amarelo é atenção, o verdeiro é pra pagar, aprenda isto que é bom. Se o faro fecha para os carros ainda devo me ensinar, tem só uma faixa branca que se deve atravessar. Olha, olha, criançada, escuta aí pra aprender, quem só anda a correr, facilmente se enxuca, Pare e olhe calmamente, preste muita atenção, a pressa é a maior inimiga da perfeição. E no carro do papai, vá sempre no banco de trás, eu sinto de segurança, te garante ainda mais. Antes de atravessar, olhe para o farol, antes de atravessar, olhe para o farol. Antes de atravessar, olhe para o farol. Antes de atravessar, olhe para o farol. Só uma travessa e não faz. É, e quando o farol fechar para os carros, preste atenção ainda, falou? É isso aí, só a travessa é onde? Não, só a travessa é onde? A faixa de pedestre. Isso. A faixa de pedestre. A faixa de pedestre. Porque se atravessar fora da faixa é perigoso. Olha, Itaperuna está acontecendo acidente demais, tá? O pessoal está precisando de ouvir essa música. Eu quero saber o seguinte, quando o sinal fica vermelho é para quê? Nossa, é para parar, é para parar. Espera aí, espera aí, espera aí. A tia Sônia, por favor, segura a câmera. A tia Sônia vai entregar para essa galera aqui que gritou, tá? Espera aí, eu quero dar um saquinho de bala para esse camarada aqui, ó. Esse cara estava dançando, rapaz. Esse cara deu um show. É muito bom. Agora é o seguinte, eu quero saber o seguinte. Para quem não respondeu aqui, espera aí, tá? Espera que a tia Sônia vai entregar, tá? Só um momentinho. Eu quero saber o seguinte. E o verde é para quê? Pode seguir. Mas eu quero ver a galera lá de trás falando também. Só aqui na frente, que negócio é esse? Para seguir, tá? Deixa eu sair daqui porque está dando microfonia ali. Dá licença, gente. Ui, 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 ui. Eu quero saber o seguinte. Então vão pegando ali, ó. Eu vou dar para alguns aqui já, para poder liberar, tá? Ó, vou dar para alguns aqui. Quem for recebendo já vai saindo. Para deixar para o outro também. Todo mundo vai ganhar, tá bom? Se todo mundo participar, todo mundo vai ganhar. Eu quero saber o seguinte. E quando a gente entra no carro do papai, exceto a criança sentada no banco da frente? Não! Então, no banco de trás. Isso, agora eu quero saber. E o que que garante a segurança dentro do carro? O cinto de segurança. E tem muita pipoca, tem muito algodão doce. E o negócio está bom demais aqui hoje. Qual o nome da farmácia? Sabe o nome da farmácia? Desconto Farma. Desconto Farma. Desconto Farma. Desconto Farma. A Desconto Farma, ela cuida bem da sua família. Ela está inaugurando essa loja aqui hoje. E vai estar sempre vendendo mais barato aqui na Seab. Então, você não pode perder as promoções da Desconto Farma. Aqui no bairro Seab. E nós vamos agora para mais uma música do Xilique Teco. E vamos ver qual é a música agora que o Xilique Teco vai estar cantando. Porque a música não pode parar. E o Xilique Teco está no Instagram. O Xilique Teco está no Spotify, está no Deezer, está no YouTube News. Que está em todas as plataformas digitais do mundo todo. O Xilique Teco saiu da floresta e explodiu para o mundo. É música, música educativa, música bacana. Trazendo muita coisa legal para a criançada. E trazendo alegria aqui nessa tarde hoje. Aqui no bairro Seab. Trazendo alegria para as crianças. Vamos lá, mais uma musiquinha. E aí, criançada. Estão gostando da brincadeira? Estão gostando da festa? É, Xilique está muito legal. Pessoalzinho animado esse aqui. É mesmo, Teco. Pessoal animado. Estou gostando de ver. E agora a gente vai cantar mais uma musiquinha. É Escolinha Musical. É uma verdadeira escola de música. É mesmo, é uma verdadeira escola de música. Quem quer aprender a escala de Dó Maior? É, a escala de Dó Maior e a escala de Ré Maior. Vamos lá, vamos aprender a cantar a escala musical. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Dó, Ré, Dó, Ré, Ré, Ré. Dó, Sol, Fá, Mi, Mi, Mi. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Xilique, você está estudando música? Eu estou, Tânco. Eu também estou. Então vamos convidar todas as crianças para aprenderem música com a gente? Vamos. Crianças, queremos ouvir todos cantando as latinhas musicais. Vamos lá. Não é lá, Teco. É Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Nassi. Vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Nassi. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Nassi. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Dó, Dói, o dedo, perna, uma. Dó, 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 Tvém tem medo de tomar eleição. Ré de remédio, ré maior ou ré menor Ré de remédio, gente das estrelas do céu Mide-me ao que só o gato sabe fazer Se vê um cachorro, dá no pé a correr Forte fazer as missões da escola Solte soldados valentes Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito, vai preso no quartel Ré de remédio, ré de remédio Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó Dó, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó Pode lavar as mãos antes de tolher Sente silêncio quando é pra ouvir Tudo fica bom pro nosso dia a dia Esta é nossa escolinha musical Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó Subiu! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó Aê, xilique teco, escolinha musical Essa música é muito legal porque ela ensina as notas musicais E eu quero saber o nome de uma nota musical Apenas uma Dó Isso, dó Espera aí, espera aí, não Para de falar que depois você vai perder a oportunidade Espera aí Eu quero saber Além do dó Qual é a próxima nota musical Depois do Quem falou Sol Espera aí, espera aí Depois do dó É o Não, depois do dó Olha esse cara musical Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si E volta o dó de novo Lá em cima Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó Né? Pois é Quem já estudou instrumento musical aqui? É mesmo? O que você aprende? Flauta Flauta? E você? Alguma coisa? Penelon? Trompete Trompete? Alguém toca galinha aqui, não? Bateria Bateria, cara, que legal, rapaz Pô, que legal Música é coisa muito boa Espera aí só um pouquinho Deixa eu organizar aqui Deixa eu ver Fala uma nota musical Bateria Não, uma nota musical Dó, ré Dó, ré Tá Alguém sabe cantar a escala de dó? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó E de cima pra baixo? Quem sabe? De cima pra baixo, descendo Dó, sol, mi, fá Não Mi, fá, ré, dó Em cima pra baixo, ó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó Ó, si, lá, sol, ré, mi, ré, dó Bom, a tia Sônia vai entregar uns pacotinhos de coisa pra vocês ali Descem lá porque tá ficando apertado aqui O xilique tá sem espaço com a cabeça dele A cabeça dele é muito grande, a cabeça do xilique Alguém que não ganhou Sinceramente O nome de uma nota musical Ré Ré, muito bem Ré de remédio Né? A letra da música fala Ré de remédio Ré maior e Ré menor Você sabe? Vioyão Vioyão? Rapaz, você toca vioyão? Rapaz, que negócio bom Deixa eu ver aqui Hein? Ele não ganhou? Deixa eu ver se ele sabe o nome de uma nota Ele sabe o mi Sabe, é o mi Mi do miau Vamos ver aqui O fá de fazer as lições da escola Olha Então você vai falar o nome de uma nota musical Dó Mas todo mundo só fala o dó Ninguém falou o si Eu falo o si Si Se todo mundo descer A gente vai continuar Vamos lá Vamos descer Hein? Fadó Tá Então aqui ó Negócio da surpresa aqui ó O fadó Cadê o fadó? Aí Vamos pra mais uma musiquinha Com o xilique e teco Os amiguinhos da garotada É a festa da Desconto Farma Você se lembra, teco? Da festa na casa do jacaré? Ei, essa é bom, hein? Todos passaram o maior sufoco Mas no final foi muito legal Presta atenção nos nomes dos bichos Nomes dos bichos Fomos convidados para uma festa Lá na casa do jacaré Disseram que teria muita coisa boa pra comer Sabe como é? Eu cheguei junto com o teco E sentamos numa pedra pra ver E foi chegando a bicharada doida pra comer O macaco desconfiado Subiu pro alto da árvore A raposa muito esperta Ficou de longe a olhar O tatu ficou dentro do buraco Só escutando no que ia dar E todo mundo morrendo de medo de virar o jantar Vem o crocodilo imitado E bateu um papo com o jacaré E disse, essa junta vai sair Ou não vai, cara de boné O jacaré disse, não espalha Mas pode ficar tranquilo Que eu estou preparando Uma sopa de milho E quando começou a rastar Todo mundo comemorou Até mesmo o tartaruga Que muito atrasado chegou O elefante colocou o canto E começou a sopa a chutar E a linha mudava dar galhadas Que chegavam a rolar E o louco desta noite E o louco desta noite E o louco desta noite Foi uma festa de arromba E foi na casa de quem? Aê! Quem foi na festa? Só um! Um bicho, um bicho! A tartaruga! A tartaruga chegou cedo ou chegou tarde? Ela chegou atrasada Deixa eu ver aqui Outro bicho que foi na festa O leão! É, o leão foi O leão e o tigre foram Deixa eu ver aqui Outro bicho que foi na festa O tigre! Essa aqui estava dançando pra caramba Ela vai ganhar fácil Essa aqui também Pronto Deixa eu ver aqui Tem outro bicho que foi na festa Fala o nome de um bicho que foi na festa É, o leão foi que nós falaram Raposa! Raposa! Raposa muito esperta Ficou de longe a olhar Ela estava com medo de ser o jantar da noite Aí ficou todo mundo tranquilo Todo mundo ficou sabendo que seria uma sopa de quê? Aê! 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 O leão foi que foi na festa Presta atenção mesmo rapaz Todo mundo prestou atenção de verdade Deixa eu ver festa Aí foi uma sopa de milho Olha só E todo mundo com medo de ser o jantar Né? O... O... Foram outros bichos também Rapaz Foi outro A raposa O que? A raposa é muito... O tigre A raposa é muito esperta Ficou de longe Olha Todo mundo morreu de medo A tartaruga, a tartaruga A tartaruga chegou tarde Mas chegou O coelho também O coelho deve ter ido, né? Ninguém falou nada no coelho, mas com certeza ele tava lá Ele é fominha pra caramba O macaco, o macaco O tatu O tatu ficou aonde? O tatu ficou dentro do curá Rapaz, o tatu é salalento todinha Vamos pra mais uma musiquinha Dos Chilique Teco, os amiguinhos da garotada Eles estão na hora de se aprontar Para o colégio Não pode atrasar É hora de levantar Não vou deixar passar Preciso me alimentar Depois os dentes eu vou escovar Aí vou pra minha escola Obrigadinho, eu quero ficar Pra aprender todas as missões Que a minha professora passou Na hora do recreio Vou correndo pra lançar Tem que sobrar um tempinho Pra com os amigos eu poder brincar E quando chega o fim Eu vou pra casa doido pra me alimentar Depois eu faço minhas missões de casa E vou correr, sorrir, cantar e brincar Chega a noite Estou cansado Ai, que sonho Eu quero poder Pois a vida Será Onde o dia O que o verso O que te ama Oi, 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 oi Panelinha de Caraca Olha só o título dessa música Panelinha de Caraca É, vamos ver o que que negócio é esse da panelinha de Caraca É hora de trazer mais música Eu estou tão alegre aqui A criançada tá muito animada É, eu tô gostando de ver, Xilique Tá todo mundo animado Nós vamos cantar mais uma musiquinha bem maneira agora É, eu quero saber aqui Quem aqui tem panelinha de Caraca É, Xilique Mas panelinha de Caraca Só tem quem não toma banho direito É, Teco Será que você não tá com a panelinha de Caraca e não? Que isso, Xilique Claro que não Eu tomo banho direitinho E todo dia eu lavo a panelinha de Caraca Bem lavadinha Ah, bom, então tá legal Vamos contar pra criançada o que que é essa panelinha de Caraca E aí, crianças O que que é panelinha de Caraca? Presta atenção na musiquinha aí Canta com a gente E aí, quem não souber cantar pode dançar Vamos lá Teco, você tem escovado os dentes? É, eu, Xilique E você, tem tomado banho todos os dias? É claro, Teco Todos os dias eu tomo banho E lavo bem a panelinha de Caraca O que é panelinha de Caraca? É o umbigo O dente, o dentinho, o dentão Sem escovar Vai ficar pretão E o banho, se não for nem direitinho As Caracas vão chamar a atenção Esferam os cabelos Larguem bem o rosto Esferam o pescoço E debaixo dos braços Caprichando o umbigo O panelinha de Caraca Esferam o bumbum Nas palmas, joelhos e pés Teco Será que todas estas crianças Tomam banho todos os dias? Creio que sim, Xilique É, mas eu vi um aqui hoje Que estava com a panelinha Cheia de Caraca Para com isso, Xilique Porque você deve ter se ganado É, sei não, hein? O dente, o dentinho, o dentão Sem escovar Vai ficar pretão Meu banho, se não for nem direitinho As Caracas vão chamar a atenção Esferam os cabelos Larguem bem o rosto Esferam o pescoço E debaixo dos braços Caprichando o umbigo Carmelinha de Caraca Esferam o bumbum Nas pernas, joelhos e pés Esferam os cabelos Larguem bem o rosto Esferam o pescoço E debaixo dos braços Caprichando o umbigo Carmelinha de Caraca Esferam o bumbum Nas pernas, joelhos e pés É, agora acho que todo mundo aprendeu Não é a Xilique É, acho que agora todo mundo vai tomar banho direitinho Depois dessa, todo mundo vai tomar banho direitinho agora Vem Xilique, Teco Porque olha, se tem alguém com panelinha de Caraca aí Aí não vai poder ganhar doce Eu quero saber onde que é essa tal dessa panelinha de Caraca A tia Soninha vai entregar lá embaixo, ó Eu quero saber o seguinte É pra lavar o quê? A cabeça E é pra lavar o quê? O subaco Deixa eu dar só mais um aqui Porque nós vamos pra outra música Você tem criança, Ligão? Tem? Então pronto Então você tem que levar também por nada, meu querido Vamos lá? Nós vamos agora pra música Sambinha do Papapapá Adoro um sambinha É, eu também gosto muito de um sambinha Adoro sambar É, vamos cantar o sambinha do Papapapá Esse sambinha fala sobre alimentação Quem gosta de comer aqui? Eu, Xilique, eu gosto muito de comer É, um papazinho é sempre muito bom Pois é, Teco Então vamos cantar Sambinha do Papapapá Ai, crianças Essa é pra hora do papá É o sambinha do Papapapá Nos amiguinhos, Xilique e pé Esse é o sambinha do Papapapá Esse é o sambinha do Papapapá Tá gostosinho esse Papapapá Esse é o sambinha do Papapapá Tá gostosinho esse Papapapá Tem arroz, tem feijão E tem pão-pão-pão-pão Tem salada Eu quero ver sambar, hein? Eu quero ver sambar, vamos lá Quero ver, quero ver Tem samba vai ganhar Olha, quem quer crescer deve fazer o ente na manhã, lanchar a merenda da escola, almoçar, comer frutas e jordar É isso aí É isso mesmo Muito bem, xilique teco fazendo a ligação Eu estava caminhando na floresta e encontrei o teco Eu levei um susto quando vi esse cabeção O susto maior foi meu porque o xilique é metido a rei E com essa cara redonda eu me assustei Agora somos dois amigos, amiguinhos da garota